Muito bom dia, amigos do canal, curtindo a minha moto, eu, Erickson Nobre, junto da nossa V-Strom, deixa eu mostrar uma toca, esse aqui é o Nilson que vai conosco hoje, Nilson, bom dia Nilson, bom dia, vamos para a nossa V-Strom, isso, e para a equipe de novo, dá um tchauzinho aí, nosso ponto de encontro, posto de combustível, hoje nós vamos levar vocês até Holambra, vocês vão conhecer a terra das flores, e vem conosco, hoje vocês vão curtir muito esse rolê, chegamos aqui também, tem uns amigos aqui também, no posto aqui, E aí gente, bom dia, dá um tchauzinho aí, bom dia, bom passeio para vocês, valeu, vamos lá Nilson, Então, continue conosco, vai ser muito legal hoje, um abraço Então, vamos na estrada amigos, hoje nós vamos levar a vocês um lugar muito famoso e muito lindo, pelas suas flores, um lugar encantador, Hoje o tempo está meio nublado, mas nós vamos, se Deus quiser, fazer um excelente passeio E você que não é inscrito, se inscreva no canal É, estamos no quilômetro 27, a rodovia do Açúcar, aqui é sentido Indaiatuba, Campinas, Vamos curtir esse dia, é o dia que Deus nos deu, então vamos aproveitar Saí da 30A, para ir para Itu, centro de Itu, o celular deu uma bugada aqui, fiquei meio preocupado agora, mas vamos lá Tem que tomar cuidado que até os GPS dá bugada, então, por isso que tem muita gente que cai em locais perigosos, porque Você tem que ficar bem esperto em uma noção, mesmo você não sabendo, mas você tem uma noção de local, tem local que você sabe, não, não tem sentido esse local, né Mas anda esperto, porque tem hora que o GPS te faz umas surpresas Como eu estava falando antes do GPS, se você não quer ter problema com radar É só andar na velocidade que pega a rodovia Se a rodovia pede 80, onde até 80? Tem hora que nós tomamos multa tão assim, sem sentido, né Tem lugar que a gente dá 80, de repente fica 50, de repente tá 100, é 80, isso acontece E... Em vez que a rodovia pede, a pista pede 50 Aí lá atrás a gente vê uma placa 80, aí a gente passa tranquilo, aí ela tem essa mudança No sentido São Paulo tem uma ali, ali perto de Mairinca ali Que a rodovia é 120, de repente ela muda pra 100, do nada Aí vai avisar mais na frente que a velocidade mudou Então a gente tem que estar sempre com a antena ligada Porque não é só a multa que dói Um acidente também é complicado Então vamos ter o máximo de atenção Pra sempre ser um passeio traseiroso Não vamos esquecer dessa bandeira Muito importante pra nós Deixamos de ser um pouco patriota Vamos voltar às origens Nossos antepassados lutaram por essa terra Vamos lutar também Vamos preservar o que eles lutaram Brasil Terra abençoada Aqui tem todos os climas Vegetação Água com fartura Tudo bem que tem lugares que tem seca Mas que o homem não sabe administrar Mas a terra é abençoada Mas a terra é abençoada Deus abençoa Olha a imensidão Temos Temos O dia Pra agradecer Brasil Terra de todos Vamos cuidar Pedágio 14 reais Esse carro Terrivelmente Absurdamente Caro Moto É free É um absurdo 14 reais E eu recomendo A quem está começando De moto Quando passar no pedágio Aqui Nesses cones Sempre passar muito Devagar E muito tranquilo Porque tem Tem local do pedágio Que os cones Parecem Uma serpente Assim Bem E se você tiver muito rápido É perigoso você bater no cone E cair Então Tome muito cuidado Quando você passar pelo pedágio Diminui a velocidade Eles indicam 30 km por hora Então Passe 20 Porque É melhor você prevenir Do que remediar Beleza Beleza Daia Tuba Campinas Limite Agora nós já estamos Em Campinas E o céu Está Segurando Ou seja Papai do céu Está no controle Sempre E se a chuva Vier também Está no controle Também Nada Foge do Controle Dele Ainda bem Aqui Também Nós vamos Para o Aeroporto Vira Copos Próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha que estrada bonita. Aqui é o portal. Todo mundo para para tirar foto. Tem a senhora entregando um folhetinho da cidade. Aqui a equipe tirando fotos. E o portal. 1948. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Muitos condomínios aqui também. Olha lá. Olha lá. Terra das flores. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Family Park Legal, hein? Olha o menininho, menininho Olha que bonito Tem pedalinho Azul aqui, tudo nome de flor, rapaz Que legal Olha que bonito aqui no meio Aqui dá pra pensar que nós estamos em outro país Mas é o nosso Brasilzão Aqui do lado de nós Nós vamos chegar até a outra entrada Vamos lá Então, meus amigos Acabamos de chegar Olha O moinho Vai subir lá Doze reais Aí o rapaz falou aqui Poxa, pelo menos que levasse a gente nas costas, né? Aí Aqui é a entrada Tem um senhor simpático ali Muito simpático Sempre sorrindo Sol do moinho Típico holandês Eu sou Barbosa, presidente Doze de julho de 2008 É holandês Não é alemão Que eu tinha falado antes É tudo daquele lá De lá Nós estamos aqui Vamos conhecer ali Vamos conhecer ali O localzinho do artesanato Nós vamos Entrar Solão grande Todas as normas de prevenção Olha lá Vamos começar Muito grande Muito grande aqui Olha só Tudo que é gosto Mais Olha só Para ver Lá 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 E Lá lotta сть Lá E Lá E Lá Lá Legenda Adriana Zanotto 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 Chegamos Chegamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto